O sistema FAEG-SENAR, em parceria com o Sindicato Rural, promoveu em Rio Verde um treinamento sobre a NR31 que trata da legislação de segurança e saúde no trabalho. No treinamento, houve orientações sobre vários assuntos relacionados à segurança no trabalho, como a identificação das fontes geradoras de riscos, a integridade física, medidas de controle dos equipamentos de proteção e os procedimentos adequados em situações de emergência. Também teve dinâmicas para testar o conhecimento dos alunos. O instrutor do SENAR alertou sobre a importância do manuseio correto de máquinas e equipamentos agrícolas para a prevenção de acidentes no campo. Bom, acidentes mais comuns são com peças que giram, peças giratórias, por exemplo, o cardan, ou então a tomada de potência. E em tratores, o maior de todos é capotamento. O princípio base da segurança está ligado aos manuais, às máquinas. Então a gente segue o princípio da segurança com cada máquina, né? Inclusive a parte de sinais, a parte de ergonomia, a parte dos cuidados com a máquina, né? Da questão de você em relação à máquina. Além de Goiás, o curso contou com a participação de profissionais de Minas Gerais e Bahia. Para a turma, o aprendizado foi importante. É uma importância muito bom esse curso da NR31, focado em 31.12, né? Porque já vem especializar a gente na área específica que a gente trabalha, que é a área de campo, né? Trabalhador rural com máquina e o perigo que tem. Fazer os procedimentos certos para não ter risco de acidentes, né? Está se prevenindo também. Às vezes a falta de informação gera um acidente. Como usar um EPI ou a forma de conduzir uma máquina. Isso é muito importante. Só lembrando que essa NR31 é muito complexa e o produtor tem que estudá-la diuturnamente até que a sua propriedade esteja completamente regulamentada, totalmente regular, né? Porque a gente ainda tem aí a sorte que às vezes chegam as notificações. E se veio a notificação, trate de cuidar. E se você já sabe que notificou o vizinho, já vai adequando a sua. E se você já sabe que não tem nada.